Gente, fechada desde março deste ano, a Associação União dos Deficientes Físicos de Cambé está realizando uma campanha de arrecadação de dinheiro para reabrir as portas. Problemas na antiga gestão deixaram a entidade com dívidas de 120 mil reais aproximadamente. Os contratos com o poder público também não foram renovados por falta de prestação de contas. A pintura desgastada e o carro com a adesivagem deteriorada denunciam o abandono. As salas que deveriam estar em atendimento estão completamente vazias. Este imóvel pertence à Unidef, a União dos Deficientes Físicos de Cambé, fundada na década de 80. A entidade tem 1.760 associados. Nos últimos anos, a associação atendia cerca de 40 pessoas por dia. Por mês, a entidade recebia 10 mil reais da Secretaria Estadual de Saúde para atendimentos de fonoaudiologia e cerca de 15 mil da Prefeitura para o de fisioterapia, todos por meio de contrato de subvenção. Trabalho importante que ficou comprometido pela má gestão. Em dezembro, a Unidef não fez a prestação de contas e o município interrompeu o pagamento e não renovou o contrato. Em dezembro do ano passado, começou a notar-se uma negligência na prestação de contas. Automaticamente, o nosso controle interno, percebendo isso, ele congela tudo e começa a fazer uma averiguação. Situação semelhante teria acontecido com o Estado, o que fez a entidade perder as certidões negativas e inviabilizou a captação de recursos públicos para manter os serviços. Pouco a pouco, os funcionários começaram a parar de trabalhar em razão dos atrasos salariais. No mês de março, sem condições de continuar mantendo as atividades e com várias contas em atraso, a Unidef acabou fechando. Para tentar reerguer a associação, uma nova mesa diretora foi eleita. A nova direção levantou o valor das dívidas, cerca de 120 mil reais. O montante inclui contas de água, luz, telefone, dívidas trabalhistas e o dinheiro que terá que ser devolvido pela ausência de prestação de contas. Se não conseguir quitar as dívidas, o imóvel ocupado pela entidade pode ir a leilão. Por isso, a Unidef está realizando uma campanha para arrecadar dinheiro. O objetivo é pagar as contas e reabrir a associação. A associação também pretende entrar judicialmente para responsabilizar o último gestor. Somente para a prefeitura, a associação deve 5 mil reais. Falta 4 mil para pôr fim às pendências e retomar os serviços de fisioterapia. Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia